A cada 16 segundos, um golpe de estelionato acontece no Brasil, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Além das fraudes no ambiente virtual, golpistas ainda se utilizam de chamadas telefônicas para persuadir a vítima e assim roubar dados pessoais e recursos financeiros. Ao receber a ligação da agência bancária, Aline foi instruída a fazer uma espécie de proteção de seu cartão de crédito. O contato era um golpe, prejuízo de mais de mil reais de sua conta. Me explicaram que meu cartão tinha sido tentativa de uso numa loja virtual. Quando pede para entrar no aplicativo, eles falam os dados, vai falando quais são as telas do aplicativo que você está entrando. Quando eu percebi o que aconteceu, eu já estava fazendo um pique para bloquear a minha conta. Várias são as modalidades de golpes bancários aplicados. Para prevenir esses casos, são indicadas algumas dicas, como sempre confirmar com os canais oficiais do banco, caso receba ligações ou mensagens suspeitas. Você sempre tem que negar e não tem que trocar mensagens. E depois, liga no telefone do cartão, ou seja, lá de que instituição for, e comunica. Olha, está acontecendo isso, é verdade? A Federação Brasileira dos Bancos alerta que as instituições não costumam pedir informações pessoais por ligações. Ele não vai ligar pedindo para você número de conta corrente, não vai pedir senha, não vai pedir CPF, nada disso. Quem sofreu um golpe deve fazer um boletim de ocorrência e comunicar imediatamente ao banco. O banco, sim, é obrigado a ressarcir. De duas formas, amigavelmente ou não. Ou judicialmente. A melhor coisa que a vítima tem que fazer, o consumidor tem que fazer, é imediatamente informar, a partir do momento que ela percebe que acontece a fraude. Os bancos prestam todo atendimento, mas fazem toda uma análise prévia para ver de que forma ele pode solucionar aquele problema da pessoa. Aline tem esperança de recuperar o seu dinheiro e alerta outras pessoas. Eu fiz esse alerta para todo mundo, me expus mesmo, eu quis falar com o máximo de gente que pudesse correr o risco disso acontecer, né?